Você já conhece a WISE, a conta multimoeda aceita em 175 países? Eu já falei sobre ela por aqui, mostrei como eu uso todos os meses para trazer o meu dinheiro do Brasil para Portugal, mas agora eu quero te dar o passo a passo de como criar a sua conta. Você vai ver que é muito simples, super rápido, em pouquíssimos minutos você vai poder juntar o seu dinheiro em dólar, euro, franco suíço, libra ou qualquer uma das mais de 50 moedas aceitas na conversão pela WISE. Então bora no passo a passo aqui comigo. Olha, a primeira coisa aqui é só clicar nessa parte aqui, transfira dinheiro para o exterior com segurança pela WISE, clica nesse linkzinho aí e vai acompanhando aqui comigo. Olha, se você olhar ali em cima já vai ver ali, Ana enviou uma transferência sem tarifas de até 3 mil reais, ou seja, vai fazer a sua primeira transferência aí até esse valor, você não vai pagar tarifa fazendo a sua conta com esse link aqui. Então aproveita o benefício, viu? Olha, clica ali e vai colocando aqui todos os seus dados pessoais. O seu e-mail, cria uma senha ali, o país de registro, se você estiver no Brasil, se você estiver em qualquer outro país, é só colocar ali também e vai solicitar aí a sua transferência WISE. Bom, agora você vai colocar ali o seu telefone. Então se você está no Brasil, deixa aquele mais 55 ali na frente, coloca o DDD aí do seu estado e o telefone completão ali, só digitar tudo e enviar o código de verificação. Esse código vai chegar para você em poucos minutos, é só você colocar ele ali, ele pode chegar por SMS, às vezes até pelo WhatsApp, tá bom? Então quando ele chegar, é só você clicar ali todos os números e colocar no enviar. Prontinho, você já criou sua conta WISE, viu? Como é rápido? Olha, não durou nem um minuto isso aqui, né? Então vamos lá, olha, vou te mostrar agora um pouquinho o que você pode fazer na sua plataforma. Uma coisa muito importante é você solicitar o seu cartão multimoeda, porque é com ele que você vai sacar e passar nos estabelecimentos. Na mesma hora, já sai um cartão virtual para você e você também pode receber na sua casa o cartão físico, viu? É só clicar ali e impeça o seu cartão. E agora eu vou mostrar um pouquinho aqui como que funciona essa plataforma. Você pode fazer simulações ali da sua conversão, quanto que você está mandando ali de real para euros. É só você colocar ali, você já vai ver todas as taxas que você vai pagar, quanto que você vai receber. E ali é só clicar em enviar o beneficiário. Por exemplo, eu posso enviar para mim mesmo ou posso enviar para uma outra pessoa. Já tem um outro vídeo bem completão aqui mostrando como faz para enviar o dinheiro, mas estava faltando então essa para você abrir a sua conta. Você viu como é muito fácil, é muito simples. E olha, você pode usar aí tanto esse cartão físico quanto o cartão virtual para as suas compras, viu? Inclusive pode usar assim que abrir a conta, mesmo antes de chegar o seu cartão, porque com o modelo virtual, que já sai ali na hora, você pode enviar o seu dinheiro por lá e cadastrá-lo nas carteiras digitais, como a Apple Pay, Google Pay, Paypal e Samsung Pay, fazendo aí os pagamentos com o celular nos estabelecimentos aceitos. Então dá para usar direto ali no celular sem nem precisar estar com o cartão em mãos, viu? É assim que eu uso por aqui, inclusive, e nas minhas viagens. Eu já usei em diversos países aqui na Europa, inclusive em Liechtenstein, Liechtenstein, um dos menores países do mundo. Uso muito por aqui, nunca tive nenhum problema, viu? Agora, abriu aí a sua conta? Então agora é hora de aproveitar, porque a sua viagem ou a sua mudança do país será muito mais fácil com essa conta multimoeda. E sabe o que também vai facilitar aí a sua vida de viajante? Todos esses links aqui embaixo, viu? Chip internacional para você chegar no seu destino falando e usando a internet, seguro viagem, hospedagem, passeios, tem tudo aqui embaixo e tem também a nossa indicação de sempre da agência de viagens Starlight. Se ainda não tem a sua passagem, manda uma mensagem para eles nesse número aqui, no WhatsApp deles, que a equipe da Ana Lopes está lá te esperando. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau! Tchau!